Salve, salve, cabineiros! Estamos começando mais um Cabine Gamer TV e dessa vez vamos cumprir o que a gente prometeu lá no podcast do Setor 2814. Botei o Dino Fuguete, disse lá que a gente iria ter um torneio no Cabine Gamer TV pra ver quem é melhor no jogo Injustice. E convidamos a galera do Setor 2814, Bruno Monte e Carol Bardese, para ver quem é o melhor jogador de Injustice. Sim, aí! Muito bem! Olha aí, então a primeira luta vai ser, já combinou aqui o torneio, certo? A primeira luta vai ser Dinho Corleone contra Bruno Monte pra ver quem é o melhor. Depois a gente vai fazer o inverso, né? No caso vai ser o contra a Carol e depois o inverso e quem tiver a melhor pontuação vai pra final. Então vamos lá! E vamos para a primeira parte do vídeo. Do lado esquerdo do vídeo, o leitorzinho vermelho, está ele com 1,65m de altura, com 120kg. Dinho Corleone e do lado direito, utilizando o Exterminador, Bruno Monte, representando o Setor 2814. E Dinho de Arqueiro Verde contra o Exterminador. Olha só, uma homenagem lá ao seriado que o Exterminador lutou contra o Arqueiro Verde recentemente, Há pouco tempo, né? Nas últimas temporadas. Então vamos ver a porradaria dos dois agora e se o Dinho Corleone realmente vai vencer Bruno Monte. Dinho Corleone, eu estou torcendo aqui pra você pra gente não passar vergonha. Vamos ver se o Setor 2814 eu ganho. Porque geralmente a gente passa vergonha nesses vídeos que a gente geralmente não ganha, a gente sempre apanha. Vamos lá, Dinho Corleone! Dinho Corleone está avançando com o seu Arqueiro Verde, mas até agora a gente está apanhando. Opa, a gente está revidando agora, hein? O Exterminador está metralhando ele agora, Dinho Corleone está indo pra trás, dá rodadinha, está avançando, dando pulinho em câmera lenta, porque é invocado para o Arqueiro. Olha o Leggão doido, ouvindo, moleque. E aí, Edinho, e o Arqueiro Verde dá um pulinho em câmera lenta, hein? Uh, vai em câmera lenta. Vocês esqueceram de falar uma porradinha, vocês gravaram esse jogo online, uma porcaria. É, a gente esqueceu de falar isso, mas a gente aproveita e completa aqui, Dinho Corleone, a gente está testando o online dele, mostrando pra galera. Dinho Corleone é muito bom no modo história e no modo offline, mas no modo online dele, ele é meio doado. Exterminador está apanhando o Dinho Corleone, puta que pariu, Dinho Corleone, destruiu a primeira, vai, estou até emocionado, cuidado, macho. Não vai, não, fala da porra. Ah, mano, eu perdi porque ele só veio nesse tiro, eu estava sem sangue. Cuidado, macho, ele vai fazer a apelação de atacar de longe, macho, cuidado. Isso, especial, Dinho Corleone. Boa, garotinho, rapaz, ele fez tudo que eu ensinei a ele, o cabo é bom, mano. Dinho Corleone está na dianteira e... Cuidado, especial. Oh, Dinho Corleone escapou do especial do exterminador Bruno Monte, está desesperado, está suando sangue nesse momento. Dinho Corleone está metendo a chibata, sem dó nem piedade, em Bruno Monte. Eita, Bruno está apelando, atacando de longe, Dinho Corleone está conseguindo desviar das balas. Vai cima, Dinho Corleone, pra cima, meu filho. Olha o lag, ele olha o lag doido, mano. Bruno Monte está pulando pra trás da tela, Dinho Corleone está avançando, Bruno Monte está revitando, Dinho Corleone está com 10, Dinho pra matar ele. Vai, meu filho. Dinho Corleone, meu céu, puta que pariu, parece até final. De Copa do Mundo, bicho. Como é que pode, hein? Conta tudo e contra todos, maldito lag. Papo gol, Dinho, papo gol. Muito bem, então vamos para a segunda rodada, hora da peia. Eu contra Karol Bardese do Setor 2814. Tomara que eu não passe vergonha de correr, não vou... E vai correr você não, garotinho. Vamos agora... Diz o Game Shark, diz o Game Shark. Então, usou o Game Shark. Muito bem, cabineiros, vamos agora para a luta entre eu, Samuel Ragnos e Karol Bardese do Setor 2814. Podcast lá, confira. Podcast do Setor 2814 que fizeram um podcast especial sobre o jogo Injust. Então, confira também. Agora eu quero ver o Samuel perder, agora eu quero ver o Samuel perder, hein, mano. Confira também que eles fizeram um podcast sobre o Injust. Aí, mas tem que torcer para mim. E lá a gente falou tanto dos jogos antigos da DC, como falou do Injust também, né? Então, vamos lá. Samuel, já estava errando, estou indo com... Eita, cala a boca aí, mas torce para a Karol aí, mano. Torce para a Karol aí. Muito bem, negado, estou indo com Asa Noturna e Karol está indo com o seu melhor personagem, o Aquaman. Onde a Karol massacra com o seu tridente. E lá vem ela. E eu! E que começa a peia. Uh, tirou, tirou. O lagzão, o lagzão com medo. Eita. Olha, o lagzão doido, isso é louco, mano. O lagzão é uma porcaria, mano. Tá doido. Nesse 4, mano. Aqui você... Viu, Dilma? Nesse jogo você se sente... Nesse jogo você se sente o Nil. Viu? O jogo se sente o Nil, porque tem horas que parece bullet time. É isso aí, mano. Uh, caramba, arremessou. Eita, pichinha. Isso dá um dano da porra, é quase um especial, mano. Veste, 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 mano. Caralho, macho. E ainda com o lag, o bagulho trava no lag. Trava no filminho, tá ligado? No canto cinema. Caralho, cara. Caralho está me massacrando, Dicorleone. Mega super, eu tenho disputado. Se você tem seu tridente, eu também tenho o meu. caiu pegou 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 por favor pega pegou não quero saber eu quero saber se eu passei se eu tirei o life primeiro lembrando que se eu ganhasse a luta o cabine ganha do setor vinte e oito quatorze é verdade é verdade é verdade é que nem a gente jogando é que nem jogando ao vídeo a gente acaba a gente acaba querendo ultrapassear para ganhar é o controle é o controle não está funcionando era para ter escapado o controle não funcionou ah sim a bateria do controle está acabando está acabando está acabando e o o meu caiu não estou conseguindo ver a luta não mano caiu é porque é porque os passapando não vê não e vem o especial não não pegou que o cara está lutando com o suor e sangue e é que vergonha são eu que ver muito bem caro representando o lado feminino do setor vinte e oito quatorze me massa jogou bem jogou bem jogou bem jogou bem parabéns muito bem cabineiros agora vamos para a luta dos perdedores eu samuel ragnos contra bruno monte do setor vinte e oito quatorze garotinho temos que correr atrás do prejuízo bruno já apelou botando o seu melhor personagem tem a porta dos perdedores vinte e já vi que ele já pegou o inseminador para apelação ai samuel é papelar papelar estou pensando aqui rapaz vou usar a mulher maravilha só para frescar pode vir qualquer um eita pode vir qualquer um tu falou a mesma conta o tio viu bichão cuidadão o código aí do bruxo o dinho aí se garantiu aí meteu a chibata sem pena e vamo lá cabineiros estou com mulher maravilha e bruno monte com exterminador bruno monte já começou dando a primeira chibatada acabei de levar um rasteirinho aqui essa mulher maravilha parece mano tu é doido mas o gogó aí é perigoso que luta feia do caramba não tem como e a metralhadorazinha tapai a metralhadorazinha é apelação 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 eu estou indo pra cima de fora samuel eu te dou uma dica pula e dá dois top pra frente ai você consegue sair dessa pelação beleza beleza obrigado obrigado mestre do miagre vixi cumpai tirou tirou me ataca agora foi legal o contra ataque dele agora foi legal foi boa foi boa mas tu torceu pra mim não é pra ele não bai tio eu tô torcendo mano eu tô eu tô vendo a luta porra ele escapou do especial de um boludo escapou do especial manjo eita de um coelho estou estou fudindo e perdi e perdi e perdi a primeira primeira barra em samuel sem vergonha o nome do cabine do tempo foi noé mano foi noé é sempre assim toda vida que a gente grava um vídeo que é pra ganhar de alguma coisa a gente perde balou o caralho ó o leg dim para o leg com e ó o leg com e ó o leg com e ó o legzão e o legzão com e o legzão com e o nosso leg é o único leg que é escrito com e é fiquei só vendo você escrever o leg com e eu vou deixar assim ó fiquei vi o leg com e pessoal é proposital proposital a porra escrevi errado mesmo e em meu live tá só o cheiro garotinho você vai ser o cara que vai salvar o nosso site aí mostrar que somos jogadorizão, hardcorezão, doideirazão, que se garante jogo de luta. Estou confiando todas minhas fichas em você, garotinho. Se fosse você, não confiava em mim, não. Errou, bestardo. Tô fudido, Nicol, tô fudido. Estou com um pingue de life, estou à beira da morte. E? Ó o golpe final, falou. Bruno Monte acabou de ganhar. Ih, Samuel. Samuel perdeu. Terminador Cabal, Cabal. Olha aí, olha aí. Cabinho do tempo perdeu uma. E sentou 28 e 14, né? Perdeu outro. Perdeu outro. A Carol ganhou e o Dio ganhou. Agora vamos pra luta da Carol e do Dio. E vamos lá, cabineiro. Vamos agora para a luta dos dois vencedores. Eles estão invictos. Dio Coleon que vai lutar com o Arqueiro Verde e Carol Mardese do podcast Setor 28 e 14 que vai lutar com o Aquaman novamente, que ela é especialista nesse tridente que vai entrar no meio do zóio do Dio Coleon. E você que está assistindo esse vídeo, agora não esqueça que depois do resultado final nós vamos colocar os extras mostrando algumas realidades alternativas dessa luta. Principalmente dessa, né? Pois é, porque teve muitas quedas, né? Porque o jogo estava oscilando muito e a gente teve que mudar o horário da gravação, porque estava muito ruim de lag, cara. O lag é eterno. Mas agora meia-noite parece que deu uma melhorada. Então, vamos lá. Dio Coleon está começando, levando as primeiras porradas de Carol. Carol já logo na no meio da garganta, deixando Dio Coleon no chão e já perdeu três dedos de life, mas está correndo atrás. Isso aí, a novidade. Opa, opa, estou empatando. Dio Coleon virou. Dio Coleon virou e está atacando com todo o... Caralho, velho, que medo, velho. Nossa, mano. Dio Coleon acaba de destruir a primeira barra. Eu não peguei ainda. Vocês estão passando o que a gente faz. Oh, rapaz, muito bem. Olha só, Carol está tentando revidar para quebrar a primeira barra de Dio Coleon. E Dio Coleon só está apanhando. Bora, garotinho, revide. Perdeu, perdeu. E aí, errou especial, hein? Carol está em cima agora, voltou para cima, hein? Caralho, já perdi essa aí. Vixe doido, vixe doido. Olha aí, Carol está tentando revidar. Dio Coleon, você tem três dedos para atirar, meu filho. Tem só dois dedos agora. Acabe logo essa luta. Vai, vai, termina, termina, termina. E Dio Coleon. Eu acho que o Dio botou o hack. O Dio é hack agora. Bota, bota. E Dio Coleon. Sem lag eu ganho, cara. Sem lag eu ganho. Acaba de gol, essa luta. Ah, velho. Não, eu quero mais uma aqui que ia ser servido só para esquentar. Vamos lá, acabou. É, e contabilizou dois pontos para o cabine contra dois pontos do podcast Setor 2814, que é um ponto da Carol e um ponto do Bruno. Agora vamos para a final. Cada um vai escolher um personagem para para a luta final, né? Então, Carol, qual é o personagem que você escolhe para Dio Coleon? Porque se ele for bom em just assim como você, ele vai ganhar com qualquer personagem. E aí, Bruno? Eu boto para ele escolher, sei lá, o Bane. Olha aí, Dio, vai de Bane. Cadê o Bane, mano? É, o Bane, lá embaixo. Dio Coleon vai de Bane, lá no cantinho, Dio Coleon. E Dio Coleon, quem a Carol vai? Escolhe... Vai escolher o Lobo, mano. Escolhe o Lobo. Lobo. Ei, irmão, o Lobo é bom, pô. O Lobo é bom, mas... Cala a boca, cala a boca. Escolhe o Lobo. Não, não, então volta, não. Não, 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 não. Já foi, já foi, já foi. Vacilou. Vacilou. Não pode, não pode opiniões do Samuel aí. É, é fono, é fono. Isso tudo é medo de, isso tudo é medo, mano? Eu gosto mais difícil, bora aí. Eu gosto mais difícil, bora aí. Se eu perder também, pode tirar o barco. E eles vão definir que se é um bom jogador de jogo, você consegue ganhar com qualquer personagem. E lá vai Dio Coleon que faz sua roupa de lute a lute a já começa a apanhando do Lombo. Dio Correão perdeu dois dedos de life e o Lombo tá só disparando de longe, apelando que nem o o o o Bruno. O Bruno morre tem essa mania de ficar atirando de longe. Eita, compadre, Dio Correão escapou de um carrozão, não dá ideia não, meu irmão? Vai, vai, Carol, vai, Carol. Eita, compadre. Disputado, hein? Disputado, Macarol, ele está na dianteira, hein? Dio Correão, a gente está pulando da louca, a gente está tentando fazer os golpes, mas ele não sabe porra, ele não desgrave. E acabou de perder a primeira barra. Olha, Carol está indo pra cima, o especial do Dio Correão está carregado e esse baitono não usa, não sei porquê. Não precisa avisá-lo. Eu não avisei. Porra. Dio Correão está tentando quebrar a primeira barra da Carol, mas ele está pulando. Eu não quero avisar, mas o teu especial do Carol também está online, vai. E Dio Correão quebra a primeira barra do lobo e Carol está com a vantagem de dois dedos de life. Eita, agora três dedos de Correão, três dedos de life, ela está. Eita, eita, urra, diabo. Puta que pariu. Você usa o especial, você usa o especial, vai. Especial, especial, especial. Nossa, o Dio Correão está com o dedinho, imagina. Vai perder, vai ir para o especial. Ah, foda-se doido. E Carol Badesi se torna a vencedora do torneio. Dijassi, cabindo tempo contra o Setor, 28 e 14, garotinho. Muito bem, Dio Correão. Eu tenho que admitir, eu nunca joguei com ele, viu? Ele jogou muito bem, Carol. Eu também não, eu nunca joguei com esse cara que é muito... É um lutador parecido. Mas mesmo assim, a Carol mostrou que é uma habilidade maior. Mas deveria ter treinado. Deveria ter treinado, já avisou, galera. E isso prova pra gente, tanto pra gente do cabine, quanto os cabineiros que estão assistindo, que nunca subestimam a mulher no videogame, viu? Veja só. Ainda mais a mulher com raiva aí. Aí, muito bem. Troféu em Jansi para Carol Badesi. Parabéns, Carol. Muito bem, cabineiros. Depois dessa vitória inacreditável da Carol, que é inquestionável, ela ganhou em todas as lutas e ainda lutou com um personagem que ela nunca tinha lutado, né? Então, Dio Correão, para de chorar que a vitória foi devida. E vamos ficar agora, galera, com os bugs bizarros da conexão do Jansi, que é... Porra, é foda. Teve muita luta boa que ficou de fora por causa da conexão do carro caindo direto. Então, fiquem aí com os vídeos que não valeram devido à conexão merda. E dica, galera, ó, se for jogar Injustice, jogue depois da meia-noite que a conexão é bem melhor. Outra coisa também, não esqueça de compartilhar esse vídeo para divulgar cada vez mais o caminho no YouTube. E vamos lá, cabineiros! Dio Correão e representando o caminho do tempo contra Carol Badesi, que meteu a chibata em mim, assim como o Bruno Monte, de quando eu estou passando vergonha, mano. Ó, me honre com esse vídeo aí, que no último vídeo de Injustice eu meti a chibata em ti, mas sabe como é que é, né? O aluno superou o mestre, né? Então, mostra que você está o cão chupando manga no Injustice, garotinho. Olha a pressão, olha a pressão, mano. Eita, vou fazer pressão porque se tu perder a vergonha é maior. É nota, mano. Pelo menos eu ganhei uma. Não tem essa de querer passar a responsabilidade para mim, não. É verdade, é verdade. Carol Badesi chegando com Aquaman, zumbi e Dio Corleone apelando com o arqueiro verde. Começou com lag, já. Eita, começou com lag, não vem com lag, não, mano, vem com lag, não. Já começou com lag, já. Carol está na dianteira. Opa, está empate, hein, galera. Mesmo live. Ixi, 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 ixi. Carol está avançando, hein. Dio Corleone já revidou novamente. Eita, Carol está na dianteira. É muito lag, cara, esse jogo, mano. Eita, cumpadi. Carol... Ixi, agora... Eita, está altamente disputado, mano. Ixi, agora sim, a Carol está na dianteira, galera. Carol está metendo a chibata no Dio. Opa, opa, Dio está revidando um pouquinho, mas Carol ainda está ganhando. Dio está se perturbando, atacando com o arque e flecha, tentando pular e só levando na tela. Carol está avançando e Dio Corleone está tentando correr atrás do prejuízo, mas Carol meteu a chibata dele agora. Eita, deu um lagzão agora. Travou! 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 Travou, vamos ter que gravar essa luta de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Sério. Muito bem, cabineiros. Vamos agora para a luta dos dois invictos. Dio Corleone representando o cabine do tempo e Carol Bardezzi representando o setor 28-14. Nenhum dos dois não perderam nenhuma partida. E essa vai ser uma das lutas da decisão para ganhar a pontuação, né? Então, se a Carol ganhar, ela já vence totalmente a partida. Só jogar, já está jogando com um ponto... Ela está jogando com um... Ganhando um ponto mais aqui, ó. Está jogando na casa dela ali. Olha aí, pois é. É bem. No universo DC, né, Di Corleone? Sim, bem parece, bem parece. Ela está jogando no universo do... Lá com a B. Sim, garotinho. Di Corleone está... está disputando... Está disputando. Live está igual. Carol agora está avançando. Eita. Uhra, toma essa, Di Corleone. Ixi, eu tenho que torcer para Di Corleone. Desculpa aí, Di Corleone. Eu estou torcendo para você, cara. Oh, mal de todos os lags, viu, mano? Que jogo do caramba! Fica travando! Vai, Di Corleone. É uma dificuldade que os grandes jogadores têm que passar, mano. Que é o lag. Eita, Di Corleone está... Está passando por muita dificuldade nesse momento. Só tem três... Só tem três dedinhos de life. Dois dedinhos de life. Carol está massacrando. Di Corleone está tentando revidar. Assim, eu não vou... Assim, eu não ia falar... Eu ia falar para ele que pausou o especial, mas ele acabou esquecendo, né? Muito bem. Carol detonou a primeira barra de deal. E a barra da Carol está quase completa. Olha, eu vi que está passando o jogo do caramba, mano. Essa porra, esse jogo está passando. Eita, Di Corleone está só chegando desesperadamente. E fez o especial para tentar virar. Olha aí, olha aí. Barra da Carol já caiu para dois dedos, hein? Di Corleone está realmente correndo atrás. E conseguiu quebrar a primeira barra da Carol. Di Corleone está com dois dedos de life a menos, mas está correndo atrás do prejuízo. Está avançando em cima da Carol com todo gás. Olha aí, Di Corleone continua sua investida para tentar revidar. E o life... Ele acaba de passar do ataque da Carol. Olha só. Olha aí. E o jogo caiu novamente. O jogo caiu. O jogo caiu.